O patético Inter de 2023 O patético vem bola dentro da área, gol do Atlético Um vetabe, uma vergonha, o cara no meio de 5 No meio de 5 Porque o clima que já era ruim, agora fica ainda pior E aí como vocês estão? Bem-vindos ao Smart Noches Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube E hoje vamos ter as melhores reações dos colorados Depois de mais uma derrota no Brasileirão Agora contra o Atlético Mineiro que jogou demais E poderia ser até goleada, mano Poderia ser de chocolate Perdeu, mas perdeu muitas chances do gol Perdeu muitos gols e quando ingressou por quê? Esquece Galo amassou o Internacional O Internacional teve duas oportunidades Uma da trave Outro goleiro também do Galo Muito bom Mas parabéns para a torcida do Galo Já está quarto na tabela do Brasileirão Até agora, amanhã tem mais jogos, né? Sim, é um time competitivo para mim em Galo Como anteriores anos, sim É um time forte E por outro lado temos um Internacional que... Está fraco, né? Eu falei! Não só no Brasileirão, senão também na Libertadores Eu falei! Eu falei que Internacional... Time que pode brigar um pouquinho, mas não dá para ganhar nada, mano! Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você assista a todos os canais dos colorados, os canais recomendados, os topos demais E vamos ver como reagiram esses gols de Eduardo Vargas e também do Paulinho Outro jogadoras Exatamente, já sabem se vocês gostam de nosso vídeo, de nosso conteúdo, lembra muito deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal, é muito importante, você pode ajudar muita gente com isso e comentem lá em nossos comentários vocês que acharam do jogo e também das reações que vamos colocar agora mesmo, né? Nada mais a dizer, vamos direitamente com o bicho Vamos lá! Começamos, né? Começamos! Reações! Valdasso! Valdasso de água fria, né? E o Vargas de cabeça, gol! O rosto! O rosto dele, né? Vargas subiu no miolo da zaga No segundo andar do Mineral e na primeira chegada ele faz Atlético Mineiro 1 Internacional 0, Jairo! O Atlético Mineiro, escolhendo bem as costas de Itaú Lara No começo, no finalzinho eu tomo o rosto Na direita, Vargas, daquele tamanho, subiu de cabeça Guardou no fundo da rede, o goleiro do Inter devolvou 1 a 0 Atlético Mineiro, Fabiano Valdasso Primeiro lugar, nós temos alguns minutos de jogo e Itaú Lara é simplesmente uma avenida Em segundo lugar, bola aérea defensiva do Internacional De novo, né? Em terceiro lugar, o Mano costuma dizer que o Inter tem muita facilidade em tomar gols É, parece que tá cada vez mais fácil Em quarto lugar, o Kehler falhou de novo O Kehler falhou de novo Quer dizer, o bingo do Inter, o bingo das cagadas do Internacional Todas elas reunidas E já deu o bolo da réu em treinamento Mitigou muito, né? Na direita, a equipe do Atlético Mineiro E vem trabalhando com o Vargas E agora vamos a ver o segundo gol Vamos ver Olha que homorragera Que fala no segundo gol do Atlético Mineiro Que foi golaço Foi golaço Foi o mercado Jogadaça do Hulk também, né? Defeso de cabeça, contra Ben Denilson Ela sobrou para o Paulinho Paulinho para o Hulk O que devolveu para o Paulinho dentro da grande Que era bater o gol! Uff, maldazo Uff, maldazo Uuuuuh Não acredito Uuuuh O Atlético Mineiro Que é fácil do Inter Numa jogada em que se atrapalharam os jogadores do Inter, ela sobrou limpa para o Paulinho, cara a cara com o Keller, só tendo o trabalho de tirar. Agora, o Atlético Mineiro tem dois, o Internacional tem zero, Jairo. O Grenal está chegando também. Verdade, verdade. Passou para o Paulinho, o Paulinho chegou na frente, desviou do goleiro, o Keller, faz dois a zero, Atlético Mineiro, com o Mineirão, maltaço. Mano, que fácil, né? O batético sistema defensivo do Internacional, o batético Inter de 2023, um time que facilmente é batido por quem tem o mínimo futebol, o mínimo interesse e a mínima intensidade. O Internacional foi amplamente dominado no jogo, vamos combinar o seguinte aqui, o Atlético Mineiro protelou algo de mais expressivo para matar o jogo de uma vez, e agora está matando numa pataquada do sistema defensivo do Inter que ficou comendo mosca enquanto a bola circulava pelo alto. É inacreditável que se tornou o Internacional. É inacreditável que nós estejamos vendo a terceira derrota consecutiva do Inter no Campeonato Brasileiro. Um Inter morno, um Inter desorganizado, um Inter tecnicamente falido e um Inter que neste momento talvez não brigue por outra coisa nesse Brasileiro que não seja contra o rebaixamento. Ui, Marcos! Para aí, por favor, mesmo a primeira, o primeiro sai Paulinho, mais um minuto, vamos a 52. Ainda pode piorar, né? Sim. Tranquilidade, ainda pode piorar. A bola vem para o Vitão, está sem condição nenhuma. Nenhuma. Voltou para o vulgar. Melhor mandou, o mano não mexe o braço ali. O mano está entregue. O Klaus acabou. Acabou. Viu o que o Kulik fez com a saga do Inter? Parecia criança, a saga parecia meninas, mano. Sou 15 contra ele, mano. O Kulik é poderoso. Vamos começar a repercussão de mais uma derrota do Internacional no Campeonato Brasileiro, a terceira derrota consecutiva. Três. Do Calvário Colorado. Pode desligar os microfones aí no Mineirão, por gentileza. O Calvário Colorado. O Internacional que chega na sua terceira derrota consecutiva na competição apresentando as mesmas coisas de sempre. Mais do mesmo. É isso, mano. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Mais. Vamos ter mais. O Atlético aparece em mercado, fecha a porta para ele, abre o jogo pela linha lateral, arremesso. Manual pela ponta direita ofensiva para a equipe mineira. Dois minutos de partida. Ainda tranquilo a ter o gol, né? Para o Atlético Mineiro e Inter, do reencontro do Colorado com o Eduardo Coldeto e outros oito profissionais, incluindo o executivo. Está vendo, olha, está melhorando. Os dois que atualmente integram o plantel do Atlético Mineiro e, obviamente, o que encontra também nada especial contra o árbitro Rafael Claus. Com o árbitro Rafael Claus, que esperamos que faça uma grande arbitragem. Vem bola para o centro da área do Inter. Desvio de cabeça, gol do Atlético Mineiro, Eduardo Vargas, no centro da grande área, Colorado. Com dois minutos de partida, fez o desvio, venceu o goleiro Colorado Taylor. Está em vantagem, o time da casa. Surreal! Não deixou nem jogar. Nem começaram o jogo, não deixou. Primeiro avanço do Atlético Mineiro, né, Prião? Bola jogada para o lado direito, de ataque. Tristeça, né? Vargas ganhou de todo mundo. Para mim, foi meu queiro. Em cima dele, eles pôram para dentro do gol. Dois minutos, Prião. Três minutos. Dois minutos. Dois minutos. Na verdade, a bola vem num cruzamento da direita, né, que quem está marcando é o Pedro Henrique. A bola passa, o Gabriel Mercado pula uma tampinha de refrigerante, né, e a bola, então, acaba na cabeça do Nanico, do Eduardo Vargas, né, que só tem a dificuldade de cabecear para baixo e aí venceu o Kehler, né? Nanico gigante, porque ele fez golaço, né? Vamos ver, é o segundo gol. O que os jogos não postam os sprints? Daí tem. Ataca o Atlético, vem bola dentro da área, gol do Atlético. Gol da equipe do Atlético Mineiro. Paulinho recebeu bola pelo lado direito da grande área e acaba com qualquer esperança colorada contra o Atlético Mineiro. Três derrotas consecutivas para o Inter na temporada. Que fase. Três derrotas no Campeonato Brasileiro. Merecida. É triste ver o Inter jogar. Lucas Colar. Jogada de recreio, né? Entrou a toque dentro do Atlético Mineiro e o Paulinho, cara a cara com o Kehler, só que sobrou o goleiro colorado. Colocou na rede. Festa no Mineirão, abatimento dos jogadores do Índia. Inter perde mais uma no Brasileiro. Vale destacar que o mercado ficou brigando no meio da pequena área ali, mas foi um dos que tomou o passe nas costas e não conseguiu pegar o Paulinho na hora da... Olha, é uma peneira, né? Uma peneira, os caras jogando como se tivessem gol no colégio. Mais um, na verdade, né? É o gol de colégio que a gente toma do Pablo Maia, é o gol de colégio que a gente toma do Atlético Paranaense. E agora? Aí, nessa defesa que era pra ter, pelo menos, ou pra ser, a solidez do Mano Menezes desde o ano passado, né? Que esse ano virou uma peneira. Um verdadeiro queijo suíço. E a Saga nunca conseguiu pegar o Hulk em nenhuma chance do gol, mano. Como fala, pareciam jogadores de colégio. Hulk amassou a todo mundo. E olha que, lembrando que Internacional foi vice anterior temporada do Brasileiro. Uma campanha ótima, mas agora... Tá muito ruim. Até na Libertadores assistia ao jogo contra os Metropolitanos. Contra Nacional também. Contra Nacional do Uruguai, tomou um gol no finalzinho, em casa. E jogando ruim também. O Furacal também ganhou, poderia ser até mais gols e de novo, a mesma coisa. Por isso eu falo que face do Internacional tá ruim, tá ruim até agora. Muitos times gigantes que estão dormidos até agora. Internacional, Corinthians, Flamengo também, que ganhou o jogo, mas... Estava difícil esse jogo. Mal, jogou mal. O que mais? Mas São Paulo também, mais ou menos. Está melhorando com o Dorival. Vamos ver amanhã. Amanhã tem um jogaço também, não? E Galo, que já está quarto. O Flamengo está mal, mas está quinto. Está quinto, é uma coisa... Como está lá, o Flamengo. Vamos continuar, né? E vamos diretamente com mais reações. O Flamengo está todo aqui do Lanterna, mas... Não, querido, estou tendo que desativar. Estou tirando foto minha escondida. Ah, segue! Parece que já está perdendo. Então, para todos que estão na nossa gestão, o Alara foi para o solo! E aí, juiz? Pegaram o menino, está o Alara por ali, foi o Pavão! Vamos ver se ele acorda, né? Vai tomar... Opa! O hábito já vai dar o cartão. Beleza! Vamos com... O que não sabe, eu sou poliglota. Fala várias línguas. Peruqueci e peruqueó. Que boba, já está. Domina a bola do time do Interacional do Galo. O Galo agora vai ficar tocando bola aí, né? Faz bem aí, também, né? É para nós não tomarmos mais, está bom? Estou 49, a bola foi metida para o P. Vamos terminar. Acho que não vai dar nenhum minuto a mais, já cresce. Domina a bola do time do Galo, pimba na gula do time. Agora vai ficar um pimba, meu boi. Pimba, meu boi, pimba, meu boi. Passou a zaga. Vamos ver o que vai acontecer por ali. Então está mancando. Pimba, meu boi. E o Mano, acho que não pode tocar, né? Tu fez as cinco subdições, né? O Wanderson, o Alemão, o Baralhas e o Luca. Entrou gol! Vamos ver. Gol! Mas já ele tirou até o microfone. Gol do Galo! Gol do Galo! Isto é profundamente lamentável! Enquanto falávamos aqui, Paulinho, pelo lado direito, invadiu a grande área, tirou do Keiner e põe mais um para o Atlético Mineiro. Agora no placar do Mineirão, o Vietami, uma vergonha, o cara no meio de cinco! No meio de cinco! Ele conseguiu tirar o Flamengo e fazer o segundo gol. Mas o que está acontecendo? Estão tirando com o torcedor do Internacional. Estão tirando com a gala. O Keiner não foi nela! Nem para defender uma! Dois a zero atrás! Dá para entender! Inter está destroçado por esse técnico, por essa direção. Inter amarga a terceira derrota seguida, Martins! O Internacional está destroçado. O Mano Menezes acabou com a identidade do time do Inter. Acabou com o desempenho do time do Inter. O Inter não tem nada. O Inter se transformou em nada na temporada. O Keiner acabou de tomar um gol horroroso. Eu nunca tinha visto um goleiro sair daquele jeito para tentar defender uma bola. É uma vergonha que o goleiro está tendo que ver. A cada partida do Inter joga é uma pior que a outra. É uma pior que a outra. A gente sabia que um a zero era lucro. Um a zero era lucro porque o Galo teve milhões de chances de ampliar o placar. O Internacional é uma vergonha. Está sendo uma vergonha o esporte clube internacional. Comandado pelo fracassado, que é o Alessandro Barcelos. Comandado por outro fracassado, que é o Mano Menezes. Não consegue tirar nada do time do Internacional. Comandado por Felipe Becker, que é nada vezes nada. Um fantoche dentro do vestiário do Internacional. E dizem que estão furiosos. O Internacional se transformou em nada. E se não mudar agora. Se não mudar agora. Talvez... Terminou, Martins. Graças a Deus. Ave Maria, chefe de graça. Acabou com o time agora. Não deixou nem falhar. Que reação. Ótimo, mano. Está complicado. E Mano Menezes, como eu falei, foi vice do anterior ano com o Internacional. Este ano foi testado pelo Corinthians. E ele falou, não, eu fico aqui no Internacional, eu tenho um contrato, vou estar até o fim. E agora está difícil a situação. Está difícil, mano. Os jogadores também não estão entregando nada no campo. Não é só culpa do treinador. Nunca, nunca. Nunca é isso, mano. O Pavão faz o levantamento, buscando o Vargas de cabeça. Gol. Pelo amor de Deus, começou o pesadelo. Dois minutos do jogo. Gola pra dentro do ar. Começou o pesadelo. Gol do Atlético Mineiro. O Vargas cabeceou. O Kehler toca a bola pra cima, pra trás. Ele toca na bola e pula a bola pra dentro do gol. O Kehler, com dois minutos de jogo, já toma um gol do Atlético Mineiro. E se preparem, porque o clima que já era ruim, agora fica ainda pior. O Kehler vai na posição da bola. Ele toca nela pra cima, assim, dá a impressão até de que bate na cara dele. E vai pra dentro do gol. Atlético Mineiro, um, Inter, zero. Falha defensiva do Internacional. A bola colocada na área. Ninguém marcou o Vargas. Ele cabeceou no cantinho. O Kehler caiu pra fazer a defesa. E mandou a bola pro gol. É isso. Ele defendeu e jogou. Quando a saga é ruim. Na direção do gol. Na direção do gol. Não dá. E? Ali o Vitão, olha, muito mal, mas se mantém em campo. Vem o time do Atlético Mineiro. Bola do Hulk enfiada pro Paulinho. E ela já tá assim. Gol do Atlético Mineiro. Uma tabela entre dois caras de muita qualidade. Hulk e Paulinho. O Paulinho recebeu, dessa vez ele não desperdiçou a bola. Ainda tem a impressão de que bateu na mão do Kehler. E de novo. Que loucura do jogador. No fundo do gol, dois pro Atlético Mineiro. Zero pro Internacional. Sexto gol sofrido pelo Inter nos últimos três jogos. Terceira derrota. Também, né? Terceira derrota por dois a zero do Internacional. A bola perdida no meio campo. Ali pelo Depena. Ela chegou no Paulinho. Paulinho tocou no Hulk. O Hulk devolveu no Paulinho. E aí o Paulinho só precisou empurrar ela pro fundo da rede. Um baita passe do Hulk por cima da defesa do Inter. O Kehler ainda tentou chegar e a bola passou no meio das pernas do Nico Hernandes que tentou dar um carrinho. Dois no meio pro Atlético Mineiro Internacional perde em Belo Horizonte. É isso, mano. Pode ter uma grande habilidade pra bater essa bola. E olha o que os comentários falam da Serie B também, né? Falam da Serie B. De brigar o rebaixamento, mano. Não dá. Eu acho que ainda pode piorar. Falta muito, né? Falta muito ainda. Mas ainda pode piorar também. Pode piorar. Tem um Grenal pela frente, né? Tem Copa do Brasil. Imagina ser eliminado na Copa do Brasil. No Grenal perder um clássico. Pode piorar a situação para o Internacional agora mesmo. Sobretudo pra mim hoje. Atlético Mineiro jogou bem. Mas quando entrou o Hulk, melhorou muito, hein? Esse time melhora muito sempre, mano. Quando esse cara tá no Gramado, tudo muda, mano. Hulk é demais. E eu tenho que respeitar esse homem, mano. Tudo estádio aplaudiu quando entrou o Hulk, né? É ídolo do Atlético Mineiro agora. Eu queria ver o Pavão com o Hulk e com o Eduardo Vargas. Fogeria a ser até mais. Até mais. Foi uma loucura. Aí o Patrick, ele foi no meio campo. Foi também. Você lembra esse bike do Patrick? Ah, ele levantou. Esse impulso. Não dá. Foi muito engraçado esse lance. Como vai fazer isso? Ejando e chutando a bola pra merda, mano. Não pode. O Patrick, o que tá fazendo o Patrick na área, mano? Esse cara é demais também. E eu acho que ele esperava que a torcida aplausse. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. E aí, de novo, brigando. E também no Brasileira. Pobre Corinthians. Eu só tenho que falar pobre Corinthians na Copa do Brasil. Porque vai pegar esse galo que tá melhorando muito. E olha ali. Olha ali. Corinthians. Olha ali com esse galo, mano. É isso. Se amanhã não ganha Corinthians do Sao Paulo, eu acho que vai perder contra o Sao Paulo, contra o Galo, contra o Flamengo, contra o Galo de novo, contra os Argentinos Juniors. E um jogo mais também. Do Vale também. Do Vale, não? Que jogos difíceis para Corinthians agora. O Corinthians pode brigar pra não cair. É isso, gente. E se vocês gostaram do vídeo e gostaram do conteúdo, lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo. e inscrevam-se no canal. É muito importante. E você pode ajudar muita gente com isso. E comentem lá nos comentários vocês que acharam das graças que pra mim, como sempre, top demais. Até na próxima, Riagui. Obrigado. Fui.